Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. E assim, na condição de primeiro secretário da mesa que tem aqui, eu estive sempre ao seu lado, para o passo, me apoiando, me apoiando, me apoiando, me apoiando, me apoiando, me apoiando, me apoiando. E aqui o nosso reconhecimento. A sua emoção é a nossa. Parabéns à vereadora Cátia, pelos dois anos. Não é fácil, a gente escuta muita coisa, a gente acha que é simples, mas a gente só vai realmente saber quando a gente passar do lado de cá, né, vereadora? Então, parabéns pela condução dos trabalhos que Vossa Excelência fez durante esses dois anos. Tenho certeza que fez o seu melhor, conduziu da melhor maneira que achava, que fosse para todos. Nunca pensando em si, em si, em todos nós, em toda a comunidade da mesa. Exato, nos seus dois anos de comando dessa casa, a vereadora Cátia, me parabenizo e junto com a senhora toda a mesa diretora, porque é uma tarefa que normalmente a gente sabe que não é fácil. E desejo, da mesma forma, a sorte para o vereador, meu colega, o vereador Fabiano Número, que faça uma baita gestão 2019 e já aproveitando o gancho para o vereador Leonardo em 2020. A ti e a toda a tua diretoria, que foi dois anos, eu acho, de muito comprometimento teu, da tua pessoa. E eu acho que o que marcou a gestão da Cátia, junto com os nossos vereadores, foi a palavra de diálogo. Eu acho que isso foi sempre uma coisa que nós sempre buscamos, mesmo nas divergências do diálogo, sempre foi uma prevalecência dentro do nosso trabalho nesses dois anos. Então eu quero te parabenizar, parabenizar o Léo, a Verônica. Vereadora Cátia Iribarren, que na noite de hoje está passando o bastão, deixa de ser a presidenta desta casa. Vereadora, um pequeno balanço do que foi esses dois anos à frente da Câmara de Vereadores de TAPES. Boa noite. Hoje realmente é a minha última sessão ordinária que eu presido e fico até o dia 31 de dezembro. Mas eu acho que esses dois anos foram dois anos de muito aprendizado. Eu tive uma equipe muito maravilhosa, que me apoiou muito nos trabalhos da casa. E como eu já havia falado, o meu objetivo principal também era aproximar os munícipes à nossa Câmara, que muitos nem conheciam. E eu acho que através das audiências públicas, que nós tivemos várias aqui, a comunidade se fez presente. Então eu acho que nós obtivemos êxito nesse sentido. Cátia, tu deixa a presidência agora, mas não deixa de fiscalizar e estar sempre atento às questões da nossa cidade, não é isso? Com certeza. O principal que o vereador é fiscalizar, fiscalizar o executivo. E com certeza continuarei. E até inclusive na presidência, quando nós somos presidentes, a gente tem que ficar mais tempo na Câmara. E eu acho que isso até nos prejudica um pouco. Então a partir do ano que vem, eu quero fiscalizar, eu quero ir para as comunidades, conversar, rever as reivindicações da comunidade. Então o meu objetivo vai ser esse nos próximos dois anos.